E aqui no aniversário de nove anos da aviação Cipó recebemos duas visitas ilustres e de outro estado. O Marco, tá bom Marco? Tudo bem? Tranquilo. E o Rodrigo, que são produtores lá do Paraná e que vieram aqui nos prestigiar. Marco, qual a sua avaliação da aviação Cipó? Você que é um produtor que sempre se encontra com o Carlos Ribas, o nosso diretor-geral, nos eventos internacionais. Bom, como o Carlos conheceu a aviação Cipó através dele, depois tive a oportunidade de ver pela internet alguns programas, eu cheguei à conclusão que é uma das poucas produções regionais de qualidade que mostra a verdadeira cultura do estado de Minas Gerais. E eu acho que devia servir de exemplo para os outros estados para mostrar um pouco dessa cultura rica que o Brasil tem, que não é mostrada. Então você acha que é um tipo de coprodução da Cisab com a TV Alterosa que pode dar certo em qualquer estado do Brasil? Com absoluta certeza. Nós temos esse Brasil que é um rincão cultural, muitas vezes inexplorado pelas outras emissoras de televisão, que esse exemplo pode ser usado por todas elas e todos os estados. Tem muita coisa para ser mostrada ainda. Você pensa assim também, Rodrigo? Você acha que essa produção regional tende a se fortalecer para valorizar a cultura de cada parte do país? Não tenho dúvida. Na verdade, deveria ser até mais estimulado. Agora, o programa em si já tem um grande mérito que o programa que se mantém nove anos no ar, há nove anos no ar, programa de uma hora de duração, tem que ter qualidade, porque senão não fica. Então, enquanto agora a gente está começando a falar em produção, coprodução, produção para televisão, isso há nove anos atrás já estava sendo feito por vocês aqui e com muito sucesso. Então, na verdade, acho que ele pode ser um bom exemplo para outros produtores, inclusive, que estão buscando modelos de programa, de programação, de negócio, propriamente dito, para que isso possa expandir. Inclusive, não sei nem se outros modelos, mas a própria aviação Cipó poderia ser um programa nacional, na minha opinião. É, ele tem caixa para isso e qualidade. E essa capacidade de se renovar, que faz com que ele dure muito tempo e sucesso e muito mais anos de vida para vocês. Obrigado. A gente está tendo aprovação aí de pessoas que têm experiência fora de Minas. Agora, eu quero que cada um de vocês escolha um programa que nós fizemos fora do Estado. Eu vou escolher Caldas Novas em Goiás. Caldas Novas e você? Olha, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Teve um programa muito bom de Força do Iguaçu, gostaria de revê-lo. Então está ótimo. A gente, muito obrigado pela visita, pela presença da nossa festa. A gente vai parar a gravação agora e tomar um Guaraná ali, que ninguém é de ferro, né? Vamos lá. Então vamos assistir Caldas Novas e Foz do Iguaçu, a pedido dos nossos colegas lá do Paraná. A construção mais antiga de Caldas Novas, Riva? É, a construção mais antiga e que mantém ela intacta. Ela passou por uma restauração em 2007, mas não mexeram na arquitetura da casa. Na estrutura, né? Na estrutura, não. E essas peças, como toda essa casa com mais de 100 anos, são muito importantes para a história de Caldas Novas, que começou em 1722, quando Bartolomeu Bueno da Silva Filho, filho do Anhanguera, chegou aqui. Ele descobriu o rio de água quente. Eram bandeirantes que vinham de São Paulo, passando por Minas, em busca de ouro. E assim, a história da cidade prossegue e hoje ela está muito ligada ao turismo, não é isso? É, hoje o nosso foco, tanto é as águas quentes, né? A gente dá acesso às águas quentes e à rede hotelaria. Quantos hotéis tem aqui? Hoje a gente conta com 100 hotéis, está com 72 mil habitantes, né? E a parte de visitação. Tudo gira em torno da água quente? Tudo em torno das águas quentes. Depois de sentir a emoção de chegar até pertinho da Garganta do Diabo, a queda d'água mais terrível das cataratas, seguimos para o Macuco, aquele passeio de barco que estamos acostumados a ver pela TV e que parece difícil e perigoso. Vestimos os coletes e buscamos coragem para enfrentar este rio cheio de ondas, pedras e cachoeiras enormes. O começo da viagem é assim. Navegamos uns 10 minutos com as águas tranquilas, ainda longe das cataratas. Neste ponto, começamos a ver as quedas d'água. As ondas começam a aumentar e a adrenalina também. O bote, estruturado com dois motores superpotentes e a experiência do capitão, ajuda a aumentar a confiança e a espantar o medo. Ele acelera. Os nossos corações também. Acho que o meu vai sair pela boca. Nunca vi nada tão bonito e, ao mesmo tempo, grandioso. O bote segue seu caminho. Estamos cada vez mais próximos da cachoeira. O capitão diminui o ritmo e, finalmente, chegamos. Não existe mais medo, nem receio. Tudo é muito seguro e a sensação que sentimos é de muita liberdade. Esta foi uma das melhores aventuras que já fiz na minha vida. Foi também assim para todos que estavam no barco. Por isso, você, vindo em Foz do Iguaçu, nunca, mas nunca mesmo, deixe de vir e sentir toda esta emoção do Macu. Onde quer que você vá, tenha certeza que vai chegar. Vou rodar com segurança, ter confiança no carro que vai te levar. E a gente continua nessa festa maravilhosa dos 9 anos da aviação Cipó. Agora estou com o meu amigo Muraí, do Chico da Cafua. Olá, o Taledo. Nosso companheiro inseparável desde a primeira festa, né, Muraí? Desde a primeira, né? Eu sou um 9, né? É, muito obrigado, viu, cara? Também se agradeço a oportunidade de estar aqui com você sempre, né? E o Chico da Cafua, endereço e telefone aí na sua tela, é um dos restaurantes mais tradicionais de Minas Gerais, de Belo Horizonte, fica no Anel Rodoviário. E é um ponto de encontro de nós mineiros. E o que você fez para o programa de hoje? Bom, é, como nós puxamos aqui para a comida mineira, né? Nós fizemos o feijão tropeiro bem preparado aqui com o feijãozinho de... Torresmo. Torresmo. A linguiça também que vai a seguir. Então, já... Aí, ó, deixei que é uma linguiça aqui. Opa! E aqui o feijão tropeiro fica ainda mais incrementado com a linguiça, né? Sim, claro. Como é que você fez esse feijão tropeiro? Primeiro, cozinhou o feijão e depois foi fazer aqueles complementos, né? É, verdade. O que é que você pôs, Zé? Feijão tropeiro, eu prefiro bacon, temperado com alho e cebola, bacon, arroz, farinha. E aí vem acertando com a farinha, né? Acertando com a farinha. E o ovo também. Eu acho difícil te dar uma nota baixa, mas, como sempre, a gente tem que experimentar, né? Tá bom, ó. Muito bom. Bom. E o feijão tropeiro que faz parte da nossa história, né? Que os tropeiros levavam na Batula porque ele demorava mais a deteriorar, né? Então podia carregar vários dias ali e também hoje na aviação de Pocomuraí. E endereço e telefone aí do Chico da Cafua. Muito obrigado, Muraí. Eu também te agradeço sempre a oportunidade de chegar para todos nós aqui no São Paulo. Tá ótimo. E a gente é que agradece Minas Gerais e pessoas como Muraí por abraçarem a aviação Cicó, do jeito que fizeram nesses nove anos. A CVC leva você para a cabana à toa-toa, para curtir o melhor de Porto Seguro. Vem aproveitar a virada do ano no melhor Réveillon do Nordeste, com o show do grupo El-Tchan e da banda Parangolé. Então não perca tempo, entre em contato com a CVC e agende sua viagem. E é graças aos amigos, companheiros e patrocinadores, que chegamos aos nove anos e pretendemos ficar muitos outros nove no ar. Muito obrigado a Samarco, que confiou no trabalho da aviação e mostrou para Minas muitos projetos sociais e ambientais de sucesso, que ajudam o planeta a ser mais sustentável. A Alô Camig, que neste último ano foi nossas rodas por essas estradas de Minas. A Ponto M, que há meia década acredita no nosso trabalho. Ao supermercado Dona Amélia, com suas nove lojas espalhadas pela Grande BH, oferecendo o que há de melhor aos clientes e ao Shopping do Gringo. Todos nos ajudaram muito nesta festa. Mas o agradecimento especial é a você, telespectador, que nos acompanha todo fim de semana. Saiba que sem a sua confiança, essa história de nove anos não teria sido tão encantadora. Em nome de toda a equipe do programa Viação Cipó, muito obrigado. Saiba que sem a sua confiança, essa história de nove anos não teria sido tão encantadora. Saiba que sem a sua confiança, essa história de nove anos não teria sido tão encantadora. Seja que sem a sua confiança, essa história de nove anos não teria sido tão encantadora.